Mas eu sempre comprei na perna Oooo tem um comigo Tem ele Que é Não tem mais Ai 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 não vi o cara mano Ai não vi é doido mano Boa noite Alan Boa boa Rila kit rila kit rila kit E pega o de cima pega o de cima Pega o de cima pega o de cima Ative no de cima negão Tá no chão tá no chão Só finalizar já foi já é Sobe só pode sumir Mira pra baixo agora mira pra baixo tá Pega de baixo agora negão Olha vai 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 Boa 120 Mais uma Nujelin Nujelix vai Boa deixa ele vim Deixa vim deixa vim deixa vim Boa boa Jogou demais jogou demais nem parece que é tu Boa 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 boa